Item de número 6, são os processos 48.500.0046.88.2016.68 e 48.500.0058.34.2016.72. Trata-se do resultado da 4ª revisão tarefária periódica da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017, e também da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2021. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informa que para o item há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição número 26-2000, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELP, estabelece a data de 29 de abril de 2017 para a realização de sua 4ª revisão tarefária. As metodologias aplicáveis às revisões estão definidas no PRORET, no modo 2 e 7, e foram aprovadas pela Resolução 660 de 2015. E, em 14 de fevereiro, por ocasião da 5ª reunião pública deste colegiado, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 3, de 2017, que foi realizada a sessão presencial dia 8 de março, em Recife, com período de contribuição documental de 15 de fevereiro a 20 de março. Em 28 de março, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 3 de 2017, foi encaminhada à CELP e ao Conselho de Consumidores. Em 4 de abril, nesta agência, foi realizada então reunião com as representantes da empresa para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as contribuições finais. Em 10 de abril, foi concedido eliminar a consumidores da Abrace e da ABI Vidros e da Abraf, conforme o processo que tramita na 5ª Vara Federal, determinando a suspensão do pagamento da parcela da TUST, calculada sobre os bens revestíveis ainda não amortizados e nem depreciados os ativos de transmissão. E a SRD, por meio da nota técnica 40, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CELP para o período de 2018 a 2021. O cálculo das perdas técnicas regulatórias foi informado pela SRD, por meio de memorando, enquanto a base de remuneração, os valores foram informados pela SFF, pelo memorando 185. A SGT, pela nota técnica 96, submeteu à diretoria colegiada da ANEL. Então, o resultado final da revisão tarifária. E 25 de abril, portanto, perdão, em 24, 25 de abril, portanto, hoje, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência, identificou-se que não constavam inadimplências relativas a obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538, registrado em nome da CELP. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da CELP, a quem convido à tribuna. Muito bom dia a todos. Hoje é a decisão final do processo revisão tarifária da CELP, um processo longo, bastante completo. E, eu diria, com importantes avanços metodológicos, do terceiro para o quarto ciclo, e, na verdade, remanescem três pontos que eu gostaria de fazer um registro final para a deliberação do processo. Então, eu acho que sou eu que passo aqui. O primeiro assunto é o laudo complementar da base de remuneração. Então, o que acontece? A CELP, coincidentemente, ela está agora finalizando a quarta revisão tarifária, e, durante esse período, 2015 e 2016, foi o plano de resultados. Então, houve um esforço extraordinário da companhia, tanto em ações de OPEX, quanto de CAPEX, com o objetivo de melhoria da qualidade. Já conhecendo essa coincidência, a data de corte da base de remuneração da CELP é outubro de 2016. Então, em agosto, ainda nós informamos, a ANEL, sobre a necessidade, na visão da empresa, de um tratamento especial para incluir algumas obras específicas do plano de resultados, que seriam concluídas, unitizadas, após essa data de corte do laudo. Diferente das demais distribuidoras, que foram incluídas no plano de resultados, a CELP teve apenas um ano e cinco meses, desde o envio do plano até a data de corte da BRR. Ou seja, realmente foi um prazo bastante reduzido para um volume de investimento que se colocava necessário no âmbito do plano de resultados. Então, fizemos essa antecipação do tema. houve uma instrução pela SGT que foi muito importante no sentido de que se realizasse um laudo complementar para esses investimentos após outubro, mas que ficaria pendente, obviamente, uma deliberação da diretoria que ocorre hoje. Exatamente porque pelo PRORET não existe uma previsão para esse tratamento especial. Bom, o mérito para o reconhecimento desses investimentos é, primeiro, o plano de resultados da CELP produziu resultados objetivos. Houve uma melhora muito consistente no DEC, principalmente, e isso foi percebido pelos consumidores através da pesquisa IASC. Houve um salto extraordinário com base nessas ações e um desempenho, inclusive, muito acima das demais empresas do plano de resultados. em 2016, a CELP investiu 821 milhões, o que representa mais de quatro vezes a cota de reintegração regulatória, num cenário bastante desfavorável, tanto no mercado de venda, uma retração em função da crise, e o mercado financeiro também, com taxas mais altas para a captação de recursos. Bom, do ponto de vista econômico, o investimento em melhoria da qualidade, típico, esses investimentos específicos que estão sendo solicitados são novas subestações e alimentadores, eles não trazem nenhuma receita adicional. E a atual metodologia tarifária, ela acaba penalizando as distribuidoras que investem muito nesse tipo de investimento, após a data de corte, porque ela vai passar a ter uma remuneração sobre esses investimentos apenas na quinta revisão tarifária daqui a quatro anos, e já sofrendo uma depreciação nesse período. O valor que a CELP está solicitando nesse laudo complementório é da ordem de 30 milhões, são obras específicas do plano, e o não reconhecimento desses investimentos implica numa perda de receita da ordem de 4 milhões ao ano entre remuneração e depreciação regulatória. Então, nos quatro anos é da ordem de 16 milhões do ciclo tarifário a perda. Então, dos 30, estaria havendo uma perda da ordem de 16, o não reconhecimento. Aqui, rapidamente, é só o desempenho do DEC da CELP. No período do plano, houve uma redução de quase oito horas, ou uma redução de 35% desde o início do plano, mostrando a efetividade das ações. No ranking anel, comparando 2014, que foi o ano anterior ao início das ações, com 2016. Então, a CELP teve um salto. Ela estava em 27º lugar, ela passou para 17º. Então, 10 posições que ela melhorou no ranking. Então, realmente, houve um avanço bem acima, comparando com as outras empresas. E, como eu já adiantei, isso foi percebido pelos consumidores. Então, o IASC, a CELP, entre as empresas com mais de 400 clientes, ela teve a quarta posição em 2016 e foi o melhor desempenho histórico da CELP no IASC. Então, quer dizer, efetivamente, houve uma melhoria da qualidade e ela foi percebida pelos consumidores. Então, é um apelo que a gente faz de que seja considerado, nessa deliberação, esse tratamento especial para o laudo. Ele já está pronto, foi feita essa instrução exatamente para que fosse viável havendo a aprovação que ele seja considerado. Um outro assunto eu já trouxe aqui no caso da COELB e da COSERN semana passada. No caso da CELP houve um tempo um pouco maior. Eu vou ser mais direto aqui para não gastar o tempo dos senhores, mas é basicamente a questão do montante de uso do sistema de transmissão. A CELP, ela informou dentro do prazo ONS, o prazo é 31 de outubro, para passar a vigorar a partir de 1º de janeiro, mas houve um contratempo e esse aditivo só veio a ser assinado efetivamente em março. Então, o apelo que a gente faz é que, como para todos os efeitos, ele é considerado a partir de 1º de janeiro, inclusive do faturamento, e para a CELP a gente pôde trazer, deu tempo, diferente da COELBA e da COSERN, a gente pôde trazer primeiro a evidência de qual foi o nosso pleito. O nosso pleito de alteração dos montantes, ele foi exatamente o que assinou o contrato, exceto em dois pontos, que está até destacado ali no slide. Esses dois pontos aparecem no aditivo, inclusive com uma observação de que os valores são diferentes daquele que a empresa solicitou em função de uma limitação da capacidade de transmissão ou transformação. Então, fica claro que não houve nenhum tipo de manipulação pela CELP, o fato de ter sido assinado em março. Na verdade, foi só o contratempo operacional, uma vez que foram aditados exatamente os mesmos valores solicitados, exceto em dois pontos, mas que está justificado por questões da transmissão. Então, o apelo que a gente faz é que seja considerado os montantes desde janeiro, uma vez que produz efeito desde janeiro. Essa alteração foi em tempo da data do reajuste, que é 29 de 4, e, inclusive, no faturamento de março, já veio as diferenças referentes a janeiro e fevereiro. Isso, não sendo reconhecido, gera um efeito econômico para a CELP, um prejuízo da ordem de 5 milhões, basicamente porque a CVA não corrige. A CVA da rede básica apura diferenças de preços e não diferenças de volume, como é o caso. Nós estamos falando de uma diferença de volume. mais um motivo que a gente vê que não é relevante e, sobretudo, com essa expectativa de elevação dos custos da transmissão. A transmissão vem sofrendo uma elevação importante, então, é fundamental que se ajuste esse procedimento para que seja considerada a data que produziu efeito e, se existe alguma questão que está produzindo atraso, alterar essa programação para que seja assinado em tempo do início da vigência, no caso, janeiro. Um terceiro e último assunto diz respeito ao processo dos indicadores de qualidade e aí a gente quer fazer uma sugestão aqui de melhoria metodológica. Na verdade, houve um avanço metodológico importante no processo de apuração dos indicadores de qualidade, mas se manteve um limite que é o valor que foi definido para o último ano do ciclo anterior, ele passa a ser um limitador, é uma trava. Então, no caso da CELP, só para se ter uma ideia, dos 129 conjuntos, 41 conjuntos, ou seja, 32% estão se enquadrando nessa situação que, apesar da metodologia indicar um DEC maior, porque estava definido um DEC regulatório mais baixo no processo anterior usando uma metodologia menos aperfeiçoada do que a atual, então fica restrito a isso, a gente não vê muito sentido nesse bloqueio e fica aí um registro de aperfeiçoamento no sentido de que se confie plenamente na nova metodologia, de fato, ela traz mudanças e essas mudanças podem justificar um DEC maior efetivamente. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria foi instada a se manifestar na quarta revisão tarifária periódica da concessionária, especificamente sobre os efeitos da Lei Estadual 15.674, 2015, que revogou a isenção do ICMS sobre o gás natural adquirido pela Termo Pernambuco, com efeitos a partir de abril de 2016, e a impossibilidade de aproveitamento integral dos créditos de ICMS pela concessionária, uma vez que, por disposição legal, tem que se tornar a parcela correspondente aos seus consumidores isentos. E a Procuradoria tem um entendimento no sentido de que a legislação estadual, ao impedir a compensação dos créditos de ICMS, tem o mesmo efeito de uma alteração no valor do tributo, devendo ser aplicada a regra do artigo 9 da Lei 8987, para reconhecer esse valor na tarifa, a fim de se restaurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 94 de 2017, opinando no sentido de que o estorno dos créditos de ICMS pela CELP, em virtude do fornecimento de energia a consumidores que gozam de isenção de tributo, deve ser reconhecido no processo de revisão tarifária. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário e do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CELP é de 8,36%, tendo como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. E, conforme demonstra a tabela 1, o efeito médio para o consumidor é de 7,62%, sendo 8,87% na baixa tensão e 4,85% na alta tensão. E a diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão e B, baixa tensão, tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. O principal efeito se deve à nova alocação do custo da parcela B entre os subgrupos tarifários, em razão do recalco da estrutura tarifária e a nota técnica da estrutura tarifária analisa e detalha esses efeitos. E o gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. Então, a gente observa aqui que os encargos houve uma redução, custo de transmissão aumentou 3,62%, aquisição de energia 1,36%, distribuição 4,59%, componentes financeiros 2,11% e com o efeito da retirada do que foi recolhido no passado, 2,85%, o que representa o efeito médio consumidor de 7,62%. Aí eu já passo logo aqui para a tabela 2, onde a gente observa que a parcela A está aumentando 3,77%, que é planeada pelo quê? Pelo custo a transmissão com aumento de 3,62%, com custo de aquisição de energia com 1,36% e há uma redução dos encargos setoriais de 1,21%. E a transmissão está aumentando 3,62%, sobretudo com a contribuição da RBS-E da indenização das transmissoras. Mas aqui já corrigido, adequado à sentença judicial sobre a correção dos valores, que era valorado pelo índice do capital próprio e agora está já sendo feito pelo IPCA. Então o valor representa 2,91% mais 0,70%, praticamente 3,80%. Bom, e depois nós temos a parcela B, que está aumentando 4,59%, que é onde de fato se inserem as regras da revisão tarifária, o que conduz a um reposicionamento tarifário econômico de 8,36%. E aí vem os efeitos dos financeiros entrando 2,11% e saindo 2,85%, que conduz ao efeito médio assim que se explica a composição do 7,62%. Então o reposicionamento econômico é de 8,36% e é composto pela parcela 3,77% e pela parcela B de 7,59%. Na parcela nós temos os encargos setoriais, como já comentei, que tem uma redução de menos 1,21%, a gente destaca a CDE uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória número 2,202. E essa CDE uso está contribuindo com a redução de 0,57%. Encargo setorial, energia de reserva também correspondendo a variação média de 0,93% negativo. O custo da transmissão é uma elevação de 3,62% no índice e destaca-se a estimativa do encargo de uso da rede básica e fronteira, que é proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas vigentes, conjugada a previsão de encargo a partir de junho de 2017 até a data do próximo processo tarifário, contemplando os efeitos do aumento da turma de rede básica e da turma de fronteira, que vai ocorrer em julho de 2017. Adicionalmente, em face da decisão judicial liminar exarado em 10 de abril de 2017, por não se conhecer exante quais associados da Abrace e da Abraf Integração, foram recalculados os valores das tarifas de previsão constante do anexo 1 da resolução 762, para atender a determinação judicial e possibilitar, então, a exclusão da componente de remuneração dos processos tarifários das respectivas concessionárias de distribuição. A CELP solicitou o reconhecimento na tarifa dos montantes referente a janeiro e fevereiro de 2017, e esses valores foram oficializados no termo do aditivo número 25 assinado em 7 de março de 2017, o que diz respeito aos murches. A concessionária justificou que o próprio aditivo estabelecia os novos valores de murches retroativamente a janeiro de 2017, apesar de ter sido assinado só em março. A SGT destacou na nota técnica que no cálculo do processo tarifário o tratamento para os custos de transmissão restringe-se aos montantes de demanda de potência contratados, ou seja, a agência considera o murches vigente para cada mês do período de referência, desconsiderando eventuais alterações realizadas de forma retroativa por termos aditivos futuros. SGT confirmou que a CELP atenderam ao prazo regulamentar solicitando a mudança dos valores de murches ao ANS em outubro de 2016 e verificou ainda que os valores finais contratados eram idênticos à solicitação prévia, ou seja, não identificou nenhum indício de que a CELP estivesse obtendo ganho na operação. Nesse contexto, entende-se que o pleito da CELP deve ser acatado, pois trata-se de reconhecer os termos aditivos, ou seja, de aplicar os novos valores do murches desde janeiro de 2017 observado não existir vantagem indevida a concessionária. Ressalta-se ainda a necessidade de revisar a resolução 666-2015 para que os murches em condições análogas às da CELP sejam reconhecidos retroativamente. Sobre a compra de energia, nós temos que essa contribuiu 1,36% no reposicionamento e a tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre o valor contido na tarifa e na atual revisão. A gente observa um custo médio do mix que passa de 176,55 para 177,06 centavos. Sobre as perdas, nós temos que o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que têm desempenho melhores. No caso da CELP foi aplicada a regra geral assim tendo-se o mercado faturado como referência estabeleceu-se como ponte de partida a meta definida no ciclo anterior de 14% enquanto que para o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas de 13% e 169% baseado na comparação com outras distribuidoras. No que tange às perdas técnicas essas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. o valor de perdas técnicas de 9,979% em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIST informado pela SRD no memorando 135. Aqui a gente então encerra a parcela A sobre a parcela B cujos custos são administrados pela distribuidora e que é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica e essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o anual dos ativos dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 35,1% resultante do efeito dos ajustes da tarifa que considera a variação do IGPM deduzido do fator X e a do mercado da distribuidora sobre o custo de administração operação e manutenção de anuidades a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionárias para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas e a partir dessa análise é estabelecido intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da CELP a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre distribuidoras com isso não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite de 5% estabelecido no regulamento quanto a comparação realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou na relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custo operacional para compartilhar com o consumidor valor excedente o resultado final da análise foi o custo operacional considerado na revisão equivalente ao atualmente existente na tarifa mas que contribui para o resultado final da tarifa em 0,14% negativo isso tudo porque o custo ainda deve ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posteriores à revisão sobre o custo anual de ativo quanto à remuneração do capital houve variação de 30,92% em relação aos valores hoje existentes o que representou impacto nas tarifas de 2,27% a situação adveio do aumento da base líquida desde o terceiro ciclo de revisão salifária de 20,7% em razão do volume de investimento realizado até a atual revisão da ordem de 1,3 bilhão o aumento na UOC regulatório de 7,5 para 809 da remuneração sobre os investimentos realizados com recurso de obrigações especiais também contribuiu para o aumento observado na remuneração do capital no que se refere a cota de reintegração regulatória houve aumento de 19,65% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou em 0,89% a situação proveio do aumento da base bruta de 16,6% combinado com o aumento da taxa média de depreciação que passou de 3,84% para 3,96% a CELP pleiteou o reconhecimento de investimentos registrados após a data regulatória de 31 de outubro de 2016 no valor de 18 milhões com argumentos que se tratava de melhorias advindas do plano de resultado a SGT recomendou não incluir os ativos no cálculo tarifário em atendimento às regras do PRORET o reconhecimento do laudo complementar conforme cálculo da superintendência elevaria a tarifa efeito médio em 0,12% observa-se que não se trata de percentual que possa afetar o equilíbrio econômico financeiro da concessionária e nesse sentido julga-se não pertinente abrir a sessão para o caso apontado pela CELP mantendo-se o corte do laudo na data estipulada no PRORET aqui eu gostaria de fazer um comentário que eu acho até justo o prédito da empresa e acho que a metodologia vigente necessita passar carece de aprimoramento até pela situação econômica e pelas novas regras que determinam a revisão tarifária de 5 em 5 anos então não entendo como adequado a empresa fazer um investimento no primeiro ano e ter esse investimento reconhecido 5 anos mais na frente hoje é a regra isso é aplicado para todas as empresas daí a gente tem a dificuldade de abrir a sessão no caso da CELP mesmo ela tendo feito investimento para agregar valor ao seu plano de resultados entretanto eu chamo aqui a reflexão de que a gente precisa avaliar a pertinência dessa regra ela se mostrou eficaz até agora mas da agora para frente isso até um pleito do segmento de distribuição não me parece adequado a gente tem que identificar uma maneira de capitanear a remuneração desses investimentos num período mais curto não faz sentido a empresa investir para ter o reconhecimento desse investimento cinco anos lá na frente mas hoje é a regra que está estabelecido no ProRet então aqui a gente está seguindo a regra até porque todas as empresas pleiteiam esse reconhecimento que com muita justez o reconhecimento desse investimento entretanto a regra assim estabelece e ela é aplicada para todos e a gente tem dificuldade de sair aqui do ProRet mas de novo eu acho que chegou o tempo da gente fazer reflexão e buscar um aprimoramento para repercutir isso de forma adequada sobre os componentes financeiros nós temos que os com impacto positivos mais expressivos foram a previsão de risco hidrológico de 3,3% e o ICMS não compensado na compra de energia de 0,63% já o de maior impacto negativo de menos 1,49% está relacionado a CVA e energia no que se refere ao financeiro de previsão de risco hidrológico em 15 de fevereiro de 2017 foi aberta a audiência pública 4 de 2017 com o intuito de obter subsídios para a atualização do sumulado 4,4% e discutir o tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico conforme a determinação da diretoria no fechamento da audiência pública 91 de 2016 a SGT foi autorizada a calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para distribuidoras cujo processo tarifário venha a ocorrer antes do fechamento da audiência pública 4 de 2017 nos termos do submódulo 4,4 do PRORET portanto para a concessionária foi calculada a cobertura de risco hidrológico associada às usinas comprometidas com contratos de cotas de garantia física e às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente regulado e que firmaram o termo de repactuação do risco em conformidade com a lei número 13.203 de 2015 o qual atualizou 144.554.347 reais o reconhecimento dos custos com o ICMS não compensados na compra de energia está associado à modificação da legislação tributária na área de concessão da distribuidora fazendo com que a CELP passasse a ter crédito do referido de tributo nas operações de compra de energia da Termo Pernambuco contudo a concessionária não pode usufruir integralmente desses créditos uma vez que por força da legislação estadual viu-se obrigada a se tornar a parcela relativa aos seus consumidores isentos após consulta à procuradoria então e a SFF e a FGT considerou o lançamento desse item financeiro no cálculo tarifário no montante atualizado de 29 milhões de reais aproximadamente sobre o financeiro relacionado a CVA Energia o impacto negativo decorreu dos contratos por disponibilidade devido ao menor custo PLD ao longo de 2016 associado à reversão da receita de bandeira tarifária ressalta-se ainda que no item financeiro CVA Energia já está sendo observada a devolução do componente da receita fixa de Angra 3 que compôs a previsão do encargo de energia de reserva no processo Arifário 2016 da concessionária devidamente atualizado pela SELIC e sobre a subvenção da CDE então para custear a política pública então estamos repassando a Eletrobras deve repassar mensalmente em relação à competência de abril de 17 a março de 18 valor de 15.195.902 reais e 30 centavos e esse valor já inclui os ajustes do período anterior sobre o fator X que é outro ponto da revisão tarifária onde este é definido nós temos que os três componentes o PD o T e o Q o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor definido do componente PD é de 1.33 já o componente T que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise do custo operacionais e eficientes indicar a necessidade de revisão desses cursos ao longo do ciclo tarifário o componente T é zero e o outro integrante do fator X é o componente Q que é definido em cada revisão e ajuste tarifário então desse modo o valor do fator X a ser considerado no reajuste da CELP até a próxima revisão tarifária será de 1.33% que deverá ser acrescido pelo componente Q definido nos reajustes e aqui nós temos uma comparação entre o resultado da audiência pública e o resultado agora que está sendo implementado e teve uma diferença significativa que quando fizemos audiência pública em Recife acenamos para um aumento média ser percebido pelo consumidor de 1,24% e o resultado final passa a ser de 7,62% ou seja bem superior àquilo que foi apresentado na audiência pública e os maiores itens onde identificamos distorção na parcela A teve uma variação de 1,23% na parcela B 0,18% então o principal ponto aqui é o efeito dos componentes financeiros do processo atual ou seja o componente financeiro não foram considerados itens que passou a ser considerado depois da audiência pública então ele foi o responsável pela diferença que não é muito adequado é claro que o número que levamos na audiência pública é um número preliminar mas busca-se se aproximar ao máximo do real quando a gente chegar na sociedade apresentar um aumento de 1,24% e finalizar o processo com 7,62% a gente tem que buscar não é desejável aqui aconteceu excepcionalidades que ensejou isso então o item mais representativo que levou a alteração dos valores submetidos à audiência pública refere-se ao efeito do componente financeiro do processo atual com a variação de 5,12 pontos percentuais em especial a cobertura de 3,13% para o risco hidrológico associado às usinas comprometidas com cotas de garantia física e às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente de contratação regulada e que afirma um termo de repactuação do risco em conformidade com a lei número 13.203 de 2015 para os quais não havia previsão à época da audiência pública então esse foi o principal ponto que levou a essa maior distorção entre o número da audiência pública e o número que está sendo aprovado na sequência a gente mostra a participação de cada segmento de custo eu chamo a atenção para o gráfico 13 que é a composição da receita com tributos então o custo da distribuição de 23,3% de energia 36,1% encargo setorial 10,5% tributos 25,8% e o custo de transmissão 4,3% e no gráfico 4 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos 10 anos abaixo da variação do IGPM e do IPCA então a gente observa que a tarifa está passando de 44106 para 480 e mesmo assim fazendo uma análise no horizonte de 2007 a 2017 esse valor fica abaixo dos índices inflacionários e a definição do DEC-FEC isso foi bem discutido na audiência pública então chama atenção para o gráfico 6 onde a gente apresenta uma proposta de DEC que é a proposta da ANEL é o que está em azul para 18 a 21 e o que está em laranja foi a proposta da CELP então a gente parte em 2018 de 13 pronto 79 que foi o número elevado à audiência pública chegando em 13,27 a CELP entendia desejável partir de 14,36 chegando em 13,79 e como resultado do debate a gente está partindo de 13,83 e chegando em 13,27 isso para o DEC e para o FEC que é o que está no gráfico 7 então a gente parte de 9,27 interrupções em 2018 chegando em 2021 com 8,11 interrupções e eu chamo atenção também que pelo fato de transgredir os indicadores então a compensação ao consumidor e que no ano de 2016 a compensação foi de 13,748,000 reais a gente observa ainda no gráfico do DEC que é o gráfico 6 que a empresa desde 2011 começou a transgredir o valor regulatório e tendo uma piorada acentuada do serviço em 2014 então aí que ela foi incluída foi inclusa no plano de resultados da ANEL e isso surtiu efeito a gente observa em 2015 e 2016 já uma melhora ainda que um pouco maior que o valor regulatório mas uma melhora significativa em relação apurada em 2014 seguido dessa tendência tudo indica que em 2017 a empresa já deve estar adequada aos valores regulatórios isso fruto do trabalho que foi feito no plano de resultados em que se exigiu da empresa a retomada da qualidade do serviço e a CELP de fato investiu como pontuou na sustentação oral o representante da empresa atuou com gestão e conseguiu resgatar significativamente a qualidade do serviço bom fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos 485000046882016 de 68 e 485000058342016 de 72 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,62% sendo 485 para o de alta tensão e 887 para o de baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia estabelecer a receita das DITs aprovar os valores de previsão de cargos do sistema de energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CELP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,33 fixar o componente T do fator X em 0 fixar os indicadores de quantidade DEC e FEC para o período de 2018 a 2011 a serem observados pela CELP e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2018 a 2020 e a perda está como técnica de 9,979% e não técnica de 13,585% em 2018 chegando em 13,169% em 2020 é o voto em discussão bem aqui eu acho que o doutor André já comentou primeiro os três itens da objeto da sustentação oral a questão do MUST como nós já tínhamos até sinalizado na outra reunião que deliberamos outros processos do grupo e nesse então foi incorporado porque foi possível fazer aquela checagem a ferição lá das informações eu acho que o encaminhamento no sentido de aperfeiçoar o PRORET para permitir que seja incorporado em regime para contemplar o período de vigência no processo tarifário a outra questão da base de remuneração eu também entendo que e a ANEL tem enfim reconhecido e até endereçado essa discussão eu até diria de uma maneira mais ampla eu acho que a validação da base de remuneração ainda permanece um item que tem mesmo espaço de aperfeiçoamento até porque a sinalização que acaba sendo dada é de haver uma concentração dos investimentos mais próximo do período tarifário isso não é desejável o ideal é que pela própria dinâmica dos investimentos do segmento de distribuição ele tem que ser melhor distribuído no tempo e de fato em algum momento sempre vai ter que haver o tal corte a referência do laudo a metodologia hoje vigente prevê essa defasagem essa antecedência de seis meses por uma questão eu diria mais operacional mas eu acho que mais do que isso talvez o processo de reconhecimento e de validação da base de remuneração precisa ser realmente reavaliado para dar o sinal correto de que se façam os investimentos da maneira na medida da necessidade e aqui eu acho que é digno também realmente de reforço de destaque o que já foi também feito pelo relator que de fato no âmbito do plano de resultado a CELP respondeu de maneira muito apropriada o sinal a cobrança enfim a necessidade de reverter aquela tendência e no quadro lá que mostra a trajetória do DECFEC isso fica claro que ela chegou num ponto de transgressão de ultrapassar o limite a trajetória estabelecida e depois com o plano de resultado houve uma redução que está muito próximo já do limite estabelecido então ela fez um volume de investimento muito grande eu acho que isso é bem vindo essa era a ideia do plano de resultado para entregar o resultado contratado e de fato não houve tempo hábil para incorporar no ativo imobilizado em serviço aquele ativo que ela pleiteia agora que seja considerado mas isso a metodologia sempre vai deixar de fora algum valor em função dessa necessidade de colocar o corte então eu acho que precisa olhar para frente é no sentido realmente de melhorar o sinal econômico dessa questão da base de imoração como comentado eu acho que o outro também fica aí o registro as áreas estão aqui acompanhando da questão dos indicadores de qualidade que é uma reflexão que eu acho que realmente precisa ser incorporada aí na revisão do processo com relação ao resultado também já foi comentado eu apenas reforço e destaco que dois itens aqui basicamente compõem o RT porque o financeiro que entrou e que saiu é praticamente o mesmo a questão dos encargos setoriais por ser uma empresa do nordeste tem aquela menor incidência da CDE portanto a redução que houve ela é menos impactada mesmo as empresas do norte e nordeste e aqui restam basicamente os dois componentes que é a incorporação da questão lá do valor da RBS que impactou de maneira importante e o fato de ser revisão que aí a parcela B cresceu bastante exatamente pelo nível de investimento que foi feito no período que é de novo muito bem-vindo porque realmente reverteu aquela tendência da piora da qualidade então basicamente se somarmos a parcela B e o efeito da transmissão é basicamente que compõe o efeito final da revisão tarifária bem então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por homorogar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,62% sendo de 4,85% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,87% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição do uso de energia elétrica até aplicar aos consumidores e aos usuários da CELP estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como o DIT de uso exclusivo e aprovar o valor da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reservas aprovar o valor mensal do custo da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CELP de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,33% o componente T também do fator X em 0 fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2018 a 2021 a serem observados pela CELP e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes também de 2018 a 2020 sendo no caso de perdas técnicas 9,9% constante nesse horizonte e perdas não técnicas 13,5% no 2018 13,3% em 2019 e 13,1% em 2020 próximo item 13,5%